Eu desejo que você se cure daquilo que não fala pra ninguém, daquelas dores que você aguenta em silêncio, das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir. Eu desejo que você se cure dos seus temores, dos seus medos e inseguranças, das incertezas que um dia a vida colocou em você e que você enfrenta todos os dias quando se levanta da cama e segue em frente. Eu desejo que você se cure daquelas mágoas, feridas, desilusões que você silenciou, que nunca reclamou, mas que ainda sente profundamente dentro de você. Eu desejo que você se cure do passado que ainda está com você, das cicatrizes emocionais que você carrega sem reclamar. Que você se cure das desculpas que nunca foram dadas, na valorização que não recebeu, da gratidão que não te deram, do conhecimento justo que não lhe foi oferecido, de todas as vezes que você mereceu receber o melhor e ele não chegou até você. Desejo que você se cure de todas as vezes que disse, está tudo bem, quando na verdade não estava nada bem. E ainda desejo para você que em todos os dias da sua vida você tenha excelentes dias, tardes e noites. Tchau. 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 Tchau.